E aí, tudo bem? Bem, quero conversar com você sobre mais coisas a respeito de variedades linguísticas. No vídeo anterior, você deve ter entendido que não existe um português errado ou português correto. O que na verdade existe é um uso adequado ou inadequado da língua. Em outras palavras, o que é importante lembrar para o vestibular, para o ENEM, para toda sua vida é o conceito de ADEQUAÇÃO DE LINGUAGEM. Nesse contexto, você vai ter que se mostrar uma poliglota, ou seja, alguém capaz de entender e de se fazer comunicar dentro das inúmeras variedades linguísticas que o português oferece. Vamos falar agora sobre duas das variedades mais importantes que você encontrará, a norma culta e a norma coloquial. Então, comecemos. A primeira variedade, a tal norma culta, você sabe descrevê-la? Ela é sua velha conhecida. Ela que é ensinada nas escolas, ela que acabou ganhando a fama de o português correto. Sua grande característica é estar apegada à gramática normativa, que é cheia de regras de colocação pronominal, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal. Oh! Oh! Me deixe ser burra! Ser intelectual dói! Oh! Calma! 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 A norma culta pode parecer uma variedade difícil de dominar, mas você tem plena capacidade de conquistá-la. E qual a importância da norma culta? Oh! É por meio dela que você tem acesso a documentos muito importantes na nossa cultura, como leis, textos científicos. Sabê-la é uma maneira de você garantir a sua cidadania e você garantir os seus direitos. Mas eu queria que você prestasse atenção em algumas características do padrão culto. A primeira é que ele é universal, ou seja, ele deve ser entendido em qualquer lugar que se fale a língua portuguesa. Por isso, é muito importante que ele seja usado, por exemplo, em leis, pois isso garante que todos tenham acesso a essas informações. Outra característica da norma culta é que ela é redundante, ou seja, repetitiva. Você repara que quando você a usa ou enche a frase de S's, os livros azuis estão na mesa. Por fim, ela é a variedade linguística mais prestigiada, pois costuma ser associada ao falar das classes altas. Mas deixa eu te contar um segredinho, Mon Amor. Duvido que essas pessoas sigam rigidamente as regras gramaticais. Ah, cabe aqui mencionar um fato muito chato, preconceito linguístico. Infelizmente, em nossa sociedade, se você não domina a norma culta, você acaba sendo discriminado. Triste, né? A outra variedade linguística é a norma coloquial, que é desprestigiada, é alvo de discriminação, perde esse preconceito pra coitadinha. Para começo de conversa, o padrão coloquial não é uma linguagem cheia de erros, sem regras, um vale tudo. Você duvida? Então, veja esse trecho de Macunaíma, em que o herói encontra o Curupira. Ah, vou dar um pedaço de carne pra mim comer. Você viu o que o Macunaíma falou? Vou dar um pedaço de carne pra mim comer. Pra mim comer? Existe construção mais abominada do que essa, mim como sujeito de oração? No entanto, grandes escritores modernistas, como o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, acharam essa construção uma das mais legítimas e mais bonitas do português falado no Brasil. E, se você prestar bem atenção, você vai perceber que ela não está errada, tanto que ela é sistemática e regrada. Uma prova disso é que várias pessoas do nosso país a usam. Se fosse errada, um ou outro falante a utilizaria. Outra prova é que ela é sistemática, ou seja, obedece a um conjunto de regras. Ela só acontece assim, pra, mais o mim, mais o verbo no infinitivo. Pra mim comer, pra mim fazer, pra mim escrever. Fala sério, você já viu o mim sendo usado pra outro tipo de verbo? Min se inscreveu no canal Magrício Cibermétrico. Min vai fazer sucesso no Enem. Tô boa que você já viu. Mas, quais são as regras básicas do funcionamento da norma coloquial que você precisa guardar? Sim, esse conhecimento vai ser cobrado nos exames que você vai encontrar por aí. A regra essencial que eu quero que você guarde é a de economia e praticidade. Lembra que eu falei que a norma culta é redundante? Pois é, a norma coloquial é exatamente o contrário. Lembra até essa cena do filme Uma Linda Mulher. Eu vou colocar de outro modo. Com suas afirmações públicas e os rumores circulando sobre esse negócio, nós achamos muito difícil saber quais são as suas verdadeiras intenções. Eu não sei quanto a você, mas eu nunca pude distinguir qual vai com o quê. Viu o sorriso de satisfação do Richard Gere? Mona, com certeza você daria tudo para ter um boy magia contente assim do seu lado, não? Então, isso tudo porque aconteceu o que é correto. Praticidade. O mesmo deve ser aplicado no uso da língua. Já pensou? Você conquistando seu crush porque arrasou no quesito adequação linguística. E como funciona a norma coloquial? Vejamos esse trechinho de uma música muito famosa. Olha que construção econômica. Seus cabelo é. Se o primeiro termo já indica plural, seus, então para que pluralizar os outros? Deixa tudo no simular o ai. Seus cabelo é. Já a norma culta, redundante, repetitiva, pluraliza tudo. Seus cabelos são. Não faz lembrar aquela cena do jantar? A classe alta tem uma taça para vinho tinto, uma taça para vinho branco, uma taça para espumante, uma taça para refresco. Ai, me deixa beber vinho com meu copo de requeijão, tá? Ou melhor, me deixam. Vamos a outro exemplo. Este é clássico. Ai, maripona, quando chega o frio. Fica dando porta em porta, dá lá vida para se esquentar. Ela roda, 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 depois se senta. Você notou a economia na construção linguística? O primeiro termo, as, já indica plural. Portanto, não preciso pluralizar os outros. Temos então, as, mariposa. Este fenômeno também se aplica a concordância verbal. Se as já indica plural, eu não preciso também pluralizar o verbo. Basta dizer, as, mariposa, fica. O mesmo ocorre no verso seguinte, elas roda. Se elas, já indica terceira pessoa no plural, não preciso jogar o verbo também nessa forma. Muito mais simples. Aliás, olha como a norma coloquial é bastante prática. Enquanto o padrão culto, repetitivo, redundante, gasta seis pessoas gramaticais, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. A norma coloquial utiliza apenas duas, eu e os outros. Eu estudo, tu estuda, ele estuda, nós ou nós estuda. O que vem agora mesmo? Ah, te peguei, hein? Você ia falar a voz, né? Mas quem é que usa hoje no bate-papo, que é a área da linguagem coloquial, a forma voz? Então, fica apenas assim. Eu estudo, tu estuda, ele estuda, nós estuda, eles estudam. Muito simples, muito prático. E não interessa se é certo ou se é errado. Basta você saber que funciona assim. Ao invés de agir com preconceito em cima dessa variedade linguística, é muito mais útil e até interessante prestar atenção nos seus mecanismos de funcionamento. Tentar detectar suas regras. Garanto que você vai descobrir um exercício muito mais prazeroso. Uma última observação. Eu não quero que você tenha em mente que o português coloquial é o correto ou o português culto é o correto. Não. O que você tem que guardar sempre é a adequação linguística. Cada uma dessas variedades linguísticas pede uma situação adequada. Ou seja, há momentos em que você vai usar o padrão culto, há momentos em que você vai usar o padrão coloquial. É como no esporte. Ninguém joga basquete com regras de vôlei e ninguém joga fôlei com regras de basquete. Cada regra se aplica a uma situação adequada, a um esporte adequado. Isso não quer dizer que as regras de basquete estão erradas ou que as regras de vôlei estão erradas. Tudo bem? No nosso próximo vídeo, nós falaremos um pouco mais sobre variedades linguísticas. Espero que o nosso encontro tenha sido útil. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo, compartilha nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal para que você fique sempre sabendo das novidades. Um beijo e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON